Música Hoje nós vamos aprender a família silábica da letra P Pá É Ti Pó P Pá Pé Pi Pó Pú Vou colocar aqui também Pão O P unido com A forma Pá O P unido com A forma Pá Pá De Paula Pá De padre O P unido com E forma P O P unido com E forma P P P De Pedro De Pena O P unido com I forma Pi O P unido com I forma Pi Pi De P De Pilar De Pintinho O P unido com O forma Pó O P unido com O forma Pó Pó O P unido com U forma O P unido com U forma O P unido com U forma Pú Pú De Pudim De Pudim O P unido com U forma Pão Pão De Pão Que tal? Você gostou? Então inscreva-se no canal Ative o sininho E dê um like Até o próximo vídeo